Vem o Flamengo, Henrique Dourado ajeitou, boa bola pro Everton Ribeiro, invadiu, tem a chance, bateu! Gol! Bola Henrique Dourado olhando pro goleiro de perna esquerda! Gol! Técnico da portuguesa, Henrique Dourado ao seu estilo pra botar a bola na rede. Dois pro Flamengo, zero pra portuguesa. E o Flamengo atacando pela direita. Vem a pumba pro gol! Gol! Olha a tentativa ali do Geovânio pra bater, colocado, golaço! Que finalização, que belíssimo gol de Geovânio! É o segundo gol dele no jogo, o Flamengo tá goleando.